Hoje eu vou te revelar a receita desse bolo recheado com Nutella, que fica simplesmente perfeito. Macio, fofinho, não tem como resistir. Comece adicionando 3 ovos em um recipiente. Na sequência, 1 xícara e meia de açúcar e misture bem. Lembrando pessoal que a minha xícara é de 240 ml. E se você gosta de receitas fáceis como essa, já clica no botão curtir e comenta aqui abaixo, eu amo receitas fáceis. Pronto, assim está ótimo. Agora acrescente 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga. Volte a misturar até dissolver. E feito isso, adicione o próximo ingrediente, que é o leite em pó. 2 colheres de sopa. Mexa novamente até dissolver. Gente, essa massa fica sensacional, vocês têm que provar. Em seguida, coloque 1 xícara de leite e misture até incorporar na massa. Feito isso, logo em seguida adicione 2 xícaras de farinha de trigo e misture até dissolver muito bem. E se você está gostando das nossas receitas, deixe aqui nos comentários de que cidade ou país você está nos assistindo, que eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por compartilhar essa receita. Agora adicione 1 colher de sopa de fermento em pó e mexa até dissolver. E terminando essa etapa, o próximo passo é untar uma forma com margarina e farinha. Aqui eu estou usando uma assadeira com furo no meio, de medidas 20 x 8. Feito isso, adicione toda a nossa massa na forma. E olha que incrível que fica essa massa pessoal. O resultado desse bolo é simplesmente sensacional. Adicione agora algumas colheres de Nutella. Com isso, quando você cortar o bolo, ele estará bem recheado e com sabor ainda mais especial e marcante. Essa é aquela receita que é impossível comer só um pedaço. Leve para assar a 180 graus e enquanto isso vamos preparar a cobertura. Coloque uma caixinha de leite condensado em um recipiente. Depois acrescente uma caixinha de creme de leite. Misture até homogenizar. E logo em seguida, adicione 6 colheres de sopa de leite em pó e misture até dissolver. A combinação dessa cobertura, da massa leve e macia do bolo e o recheio de Nutella é algo indescritível. Fica muito bom. E terminando essa etapa, nossa cobertura já está pronta e é só reservar. E enquanto isso, o nosso bolo já assou. Agora vamos virá-lo com o auxílio de um prato. E olha que lindo que ele ficou, sensacional. Mas vamos melhorar ainda mais com a cobertura que acabamos de fazer. Despeje sobre o bolo e olha que incrível que está ficando. Quando você fizer esse bolo para suas visitas, todos vão te implorar pela receita. Assim já está maravilhoso, mas ainda vamos dar o toque final com o leite em pó. Faça isso com o auxílio de uma peneira para obter um melhor resultado. Eu tenho certeza que esse vai ser o melhor bolo que você já comeu. E enfim, chegamos à melhor parte. Vamos retirar um pedaço e saborear essa maravilha. É impressionante como esse bolo fica macio. Garanto que quando você provar também vai se surpreender. Agora vamos dar uma olhada mais de perto. E olha essa fatia, gente. Que incrível. Não restam dúvidas de que esse bolo é uma perfeição. Faça na sua casa e eu tenho certeza que toda a sua família vai amar e você não vai se arrepender. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários uma nota de 0 a 10 para essa receita. E se restou alguma dúvida, é só comentar aqui também que eu estarei respondendo a todos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima receita.